salve salve galera esse é mais um vídeo do canal matemática ousada já está inscrito no canal então inscreva-se já se você gostar dá um joinha se não gostar bota isso aqui lá não deixe de comentar então roda a vinheta aí relação de euler para quadriláteros em primeiro lugar quero que fique bem claro que esse aí é o euler o filho do vento esse outro cara aqui é o euler então vamos começar seja a b c d um quadrilátero convexo de lados a b c e d olha lá a c é a diagonal sim a c é uma das diagonais desse quadrilátero maravilhoso e a c é igual a p m é o ponto médio de a c se a c vale p obviamente a m vale p sobre 2 e m c vale p sobre 2 e n d também vale p sobre 2 e n d e coloquei as duas diagonais desse quadrilátero repara só a distância n m é o que m n é a mediana de euler observe bem n m é a distância do ponto médio de bd até o ponto médio de a c tá lá chamei n m de m chamei de x a distância de b até m e de y a distância de d até m repara só esse triângulo maravilhoso esse triângulo abc pega esse triângulo abc e bota para fora desse quadrilátero você botou para fora desse quadrilátero e tá aí esse triângulo abc maravilhoso chamei esse ângulo de teta obviamente o suplemento dele vai ser o que 180 menos teta e você tem que lembrar que o cosseno de 180 menos teta é igual a menos o cosseno de teta aplicando a lei dos cossenos nos triângulos bm a e bm c tem-se vamos aplicar essa lei dos cossenos primeiro no triângulo bm a tá aqui ó quem é oposto ao ângulo 180 menos teta a ao quadrado tá lá eu igualei a x ao quadrado mais p sobre 2 dentro dos parênteses ao quadrado menos duas vezes x vezes p sobre 2 vezes o cosseno de 180 menos teta vou aplicar a lei dos cossenos nesse outro triângulo aqui o bm c b ao quadrado igual a x ao quadrado mais p sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes x vezes p sobre 2 vezes o cosseno de teta e agora eu substituí esse cosseno de 180 menos teta por menos cosseno de teta repara só esse sinal de menos aqui cuidado com ele que ele é mais traiçoeiro que o gordinho da saveiro menos com menos dá mais a então eu posso passar a ripa aqui e aqui que maravilha soma a ao quadrado com b ao quadrado você vai igualar a 2x ao quadrado mais duas vezes p ao quadrado sobre 4 ah eu posso simplificar ó dá 1 e aqui dá 2 guarda esse resultado aí deixa esse resultado no stand by observe esse maravilhoso triângulo adc pega o adc e bota pra fora botou pra fora ficou assim ah e agora chamei esse ângulo de fi obviamente o suplemento dele vai ser o que? 180 menos fi lembre-se que o cosseno de 180 menos fi é igual a menos o cosseno de fi aplicando a lei dos cossenos nos triângulos dma e dmc tem-se vamos lá primeiro vamos aplicar no triângulo dma vai ficar assim d ao quadrado igual a y ao quadrado mais p sobre 2 ao quadrado menos duas vezes y vezes p sobre 2 vezes o cosseno de 180 menos fi e agora eu vou aplicar a lei dos cossenos no outro triângulo no triângulo dmc vai ficar assim c ao quadrado igual a y ao quadrado mais p sobre 2 ao quadrado menos duas vezes y vezes p sobre 2 vezes o cosseno de fi e agora você tem que substituir onde tem cosseno de 180 menos fi troca por menos cosseno de fi e mais uma vez falo pra vocês tem que tomar cuidado com o sinalzinho de menos porque ele é mais traiçoeiro que o gordinho da saveiro menos com menos dá mais d ao quadrado igual a y ao quadrado mais p ao quadrado sobre 4 mais duas vezes y vezes p sobre 2 vezes o cosseno de fi eu posso cortar esse com esse que maravilha c ao quadrado mais d ao quadrado vai ser igual a 2y ao quadrado mais duas vezes p ao quadrado sobre 4 ah eu posso simplificar passa ripa no 2 aqui deu 1 passa ripa no 4 deu 2 ficou assim c ao quadrado mais d ao quadrado igual a 2y ao quadrado mais p ao quadrado sobre 2 guarda esse resultado deixa esse resultado no stand by esse triângulozinho destacado você vai pegar esse triângulo também e vai botar pra fora já botei pra fora esse triângulo maravilhoso e agora chamei esse ângulo de delta esse aqui que é o suplemento obviamente vai ser 180 menos delta cosseno de 180 menos delta é igual a menos o cosseno de delta aplicando a lei dos cossenos nos triângulos MNB e MND tem-se primeiro o triângulo MNB x ao quadrado igual a M ao quadrado mais q sobre 2 dentro dos parênteses ao quadrado menos 2 vezes y vezes q sobre 2 vezes o cosseno de 180 menos delta e agora tenho que aplicar a lei dos cossenos menos no triângulo MND esse triângulo que eu acabei de destacar vai ficar assim y ao quadrado igual a M ao quadrado mais q sobre 2 dentro dos parênteses ao quadrado menos 2 vezes y vezes q sobre 2 vezes o cosseno de delta vai ficar assim x ao quadrado igual a M ao quadrado mais q sobre 2 dentro dos parênteses ao quadrado menos 2 vezes y vezes q sobre 2 vezes menos cosseno de delta tá aqui ó cosseno de 180 menos delta eu substituir por menos cosseno de delta certo? Tome cuidado com esse sinalzinho de menos menos com menos dá mais então vai ficar assim ó ah então eu posso cortar sim posso cortar esse com esse vai ficar assim ó x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2M ao quadrado mais duas vezes q ao quadrado sobre 4 mas não esqueça de simplificar aqui dá 1 e aqui dá 2 ficou assim certo? deixe esse resultado no stand-by bom lembra daqueles dois resultados que eu pedi para deixar no stand-by tá aí ó esse foi o primeiro resultado encontrado esse foi o segundo resultado encontrado e esse foi o terceiro resultado encontrado esses três resultados são importantíssimos vamos usar os dois primeiros tá aí ó esses dois que que eu faço soma esses dois aí ó soma esses dois vai dar quanto? a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais d ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais p ao quadrado repara nesse resultado que tá aí destacadinho escrito em azul dentro do amarelinho posso multiplicar por 2 dos dois lados ah vou multiplicar por 2 dos dois lados vai ficar assim certo? e agora? aplica a distributiva ó chuveirinho pra lá chuveirinho pra cá vai ficar assim certo? pronto resolvido o problema olha aí ó o objetivo era encontrar o valor de 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado você encontrou deu 4m ao quadrado mais q ao quadrado substitui resolvido essa é a relação de Euler para quadriláteros num quadrilátero qualquer a soma dos quadrados dos 4 lados é igual a soma dos quadrados das diagonais mais 4 vezes o quadrado da mediana de Euler do quadrilátero bom galera por hoje é só um forte abraço pra vocês e fui!